I try to laugh about it Hiding the tears in my eyes Cause boys Don't do I Eu depositei o dinheiro Tem que deposito o caralho porra I'll break down At your feet and Pay forgiveness Oh shit I'll be gonna do So I try to laugh about it Quem vai pegar na minha roda Que merda E aí pessoal Tudo bem? Que quem fala é o Edu Olá amigos! Como estão? Tranquilos? Ai caralho E se tu roubar alguma parada, eu vou comer a sua mãe Tchau